Já imaginou voar acima das nuvens onde apenas os aviões conseguem chegar? Um treinamento para uma competição de parapente provou que alguns seres humanos podem chegar nessas alturas. Mas cuidado, hein? Isso não é uma regra, e sim algo extremamente perigoso para nós, meros mortais. Sabemos que tanto o céu quanto a terra possuem seus mistérios, e por isso precisamos lembrar que não temos o controle da natureza e dos espaços que acreditamos conhecer. Nesse sentido, uma campinhã de parapente pôde descobrir as nuances do céu e adentrar em um território onde apenas os aviões conseguem passar. É isso mesmo, gente. Em fevereiro de 2007, na Austrália, um grupo de paraquedistas, ao se preparar para uma competição próximo à cidade de Thunworth, a 280 quilômetros ao norte de Sydney, foi surpreendido por uma grande tempestade repleta de nuvens cinzas. A paraquedista alemã Eva Winerska foi sugada por esta tempestade, sendo puxada para dentro das nuvens. Na época, a atleta estava com 35 anos e conseguiu contar sobre a epopeia da qual se tornou uma grande sobrevivente. O acidente aconteceu durante o processo de treinamento para uma competição internacional na qual havia cerca de 200 pessoas no céu. Felizmente, a maioria conseguiu escapar da mudança súbita do tempo, saindo da zona de perigo. A paraquedista, no entanto, foi puxada para dentro de uma tempestade, em uma área apelidada de Zona da Morte, devido ao frio insuportável deste ambiente. Enfrentando uma temperatura de 40 graus negativos, a atleta perdeu a consciência após ser erguida pelos ventos a uma altitude de 9.114 metros. É uma altitude maior do que o Monte Everest. E o mais impressionante, gente, é que após de ser elevada a tal dimensão, a alemã retornou para uma altura de 6.900 metros com gelo por todo o corpo. Porém, viva. A atleta, em entrevista para a rádio australiana ABC, relatou que provavelmente sobreviveu ao ar rarefeito de tamanha altitude, justamente por conta de ter perdido a consciência quando atingiu aproximadamente 9 mil metros. Isso a levou a ter batimentos cardíacos mais lentos, estimulando outras funções de seu corpo a fazerem o mesmo e refletindo um alto poder de mecanismo de defesa humana. Infelizmente, não foi isso que aconteceu com outro paraquedista da equipe chinesa, Hei Zhongping, de 42 anos, que após passar pela mesma provação que a alemã, foi encontrado já sem vida a 75 quilômetros do seu local de partida. A causa de sua morte pode ter sido ocasionada devido a uma descarga elétrica de um raio ou pelo sufocamento pelo ar rarefeito das grandes altitudes e até mesmo o próprio congelamento do seu corpo. Eva poderia ter o mesmo destino de Zhongping, contudo, algo inimaginável aconteceu com ela. Segundo o experiente paraquedista australiano Godfrey Wenis, a campeã alemã poderia ter sofrido sérios danos cerebrais devido à falta de oxigênio. No entanto, Eva retomou a consciência ainda no céu, sendo capaz de fazer um pouso a então 60 quilômetros de distância do seu ponto de partida. A atleta comentou durante as entrevistas sobre o território que adentrou e explicou sobre a força do vento e das tempestades. A última coisa que se lembrava era do escuro, dos relâmpagos em sua volta e da sensação de ser levada para dentro das nuvens, como se fosse uma folha. É, gente, Eva ainda relatou que viu a tempestade se aproximando e que estava consciente da formação de nuvens escuras no céu antes do acidente começar. A paraquedista tentou escapar de duas frentes de nuvens que se juntaram e a arrastaram para a escuridão. Eva passou mais de uma hora sendo sacudida de um lado para o outro dentro da tempestade. Sua sorte foi que durante a maior parte deste evento traumatizante, seu corpo reagiu com o sistema de defesa que a fez sobreviver. É, a alemã disse que durante o processo do pouso, após retomar a consciência e perceber que estava viva, foi como se o filme de sua vida houvesse passado na sua mente. Ela havia sobrevivido ao inconcebível. A atleta aterrissou em terra firme a 60 quilômetros de onde partiu para a aventura e foi socorrida por uma equipe médica que identificou as sequelas daquela experiência de vida, ou melhor, de morte. Lesões de queimaduras nas orelhas e no rosto, provocadas pelo congelamento agudo, sofrido pelos 40 graus negativos que a atleta enfrentou naquelas altitudes. E o mais incrível é que a paraquedista não se intimidou pelas forças da natureza e por este evento fatídico, seguindo com a sua carreira de atleta e participando inclusive da competição internacional que estava se preparando com os treinamentos no esporte radical. Mas essa aventura não aconteceu apenas em ares australianos, não. Em uma altitude menor, porém com o mesmo traço de risco, um instrutor de parapente e um turista interessado pelo esporte radical passaram por grandes apuros e até mesmo traumas, dentro de uma experiência que deveria trazer boas lembranças em um passeio pelos morros de São Corrado, ah, na Cidade Maravilhosa. O evento aconteceu em 2013 no Rio de Janeiro e foi gravado pelo comerciante Sudmar Franzin, que filmava seu passeio em voo duplo com seu smartphone. Ver o Rio de Janeiro sob o céu da Pedra Bonita se tornou um grande pesadelo para o comerciante de São Paulo, que depois de várias horas conseguiu aterrissar com o instrutor que conduzia o voo. A assessoria do clube São Corrado de Voo Livre informou que o instrutor Luiz Gonzaga Pereira de Souza, com mais de 20 anos de experiência na área, teve uma conduta imprudente ao optar por voar mais alto do que deveria, em um dia em que as condições climáticas indicavam um teto de voo baixo, com possibilidade de saltar em segurança em direção à praia. O clube de voo livre ainda informou que na hora do acidente, as condições estavam em bandeira amarela, o que permite aos praticantes do esporte voar com teto baixo e em direção à praia sem problemas, e ressaltou que durante este voo duplo, outros parapentes voavam em lugares mais baixos, explicando o motivo por não ter acontecido nenhum outro acidente e justificando a imprudência do piloto. Porém, no vídeo do celular, é possível identificar outros voos duplos dentro da vastidão de nuvens que cercava a famosa Pedra Bonita, um dos lugares mais famosos de voo livre do Rio de Janeiro. No vídeo, também é possível identificar algumas imprudências do instrutor, que durante o voo solta uma das mãos do controle do parapente para ajustar seu capacete, sem demonstrar nenhuma insegurança com o gesto. O voo continua e o profissional não conduz o voo duplo para a praia com uma recomendação do dia, devido às condições do céu que estava repleto de nuvens. Segundo o especialista, o mais provável é que o vento tenha levado o parapente por cima da montanha. De acordo com o vídeo, conseguimos ver que foram quatro minutos de desespero entre as nuvens e treze minutos de voo duplo. Ainda segundo os especialistas em voo livre, o instrutor, depois que foi envolvido pela nuvem, não seguiu nenhum dos procedimentos de emergência previstos. A formação de instrutores requer provas teóricas e práticas, porém não existe nenhuma avaliação psicológica dos candidatos para situações de risco. Segundo Augusto Prates, vice-presidente do Clube de Voo Livre, esta formação é feita por cada instrutor, sendo cada um responsável por seu próprio treinamento, tendo que realizar um número determinado de aulas e voos, para, após esta fase, assinar um termo de responsabilidade, no qual o clube homologa e cadastra o piloto com uma habilitação de voo livre e voo duplo. O clube de São Corrado de Voo Livre ainda informou que o instrutor tinha curso para situações de risco e que foi suspenso do clube após o vídeo do turista viralizar na internet. É, pessoal, de acordo com o material filmado, é possível perceber que mesmo ao pedir calma ao passageiro, o piloto revela que a situação é grave e que ficou fora do controle de ambos. Em entrevista, o condutor informou que, ao rezar durante o voo duplo, ali já haviam se esgotado todas as possibilidades de gestão da situação como piloto. Naquele momento, eram os dois apenas, dois seres humanos sendo o profissional responsável pela vida do passageiro. No vídeo, é possível ouvir um instrutor perguntando para o passageiro se ele sabia nadar e ainda demonstrando dúvidas sobre o procedimento de voo de risco, ao perguntar para o turista se deveria ou não abrir o paraquedas. É, pessoal, sem conseguir sair das nuvens, os dois ficaram 14 minutos sobrevoando em uma zona não identificada devido à vasta neblina, conseguindo aterrissar no Intayangá Golf Club. Após o acidente, o piloto foi afastado e orientado a passar por um curso de reciclagem e reabilitação para poder voltar a praticar o esporte radical. Gente, tanto o céu quanto o mar possuem profundezas que nós, meros mortais, não conhecíamos. A natureza é repleta de mistérios e, quando adentramos certos territórios, é importante ter prudência e respeito nestes ambientes. O inexplicável também existe, o que podemos perceber com o caso da alemã Eva Winerska, que mesmo desacordada, retomou a consciência e sobreviveu ao mundo de raios e trovões a uma altura inimaginável para o mundo dos homens. É, pessoal. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.